Visitei o Cariri, o lugar que me criei A fazenda trapear e quando lá eu cheguei Lá estava abandonado, tive emoção e chorei Chegando lá não achei os currais de vacaria As cocheiras dos cavalos e nem as estribarias Derrubaram a casa grande, nada de mais existir Aquela mata sombria que tinha lá no passado Os homens botaram abaixo, só resta o campo queimado Acabou essas capinheiras, não tem mais ração pra gato O açude do cerrado, este também se acabou Os anos que passaram, o açude se aterrou Até o cacimbão velho de água doce secou Se acabou seu Abelardo, Domiolina também Seus filhos foram pra o sul, não voltaram mais ninguém Todas as coisas da fazenda, nada de bom mais não tem Aí eu parei um pouco, depois de olhar direito Não vi nada do passado, não me senti satisfeito Senti um remorso grande e a saudade no peito Depois meditei direito e disse dentro de mim O tempo passa veloz e o que é bom leva a fim Tudo aqui se acabou, fazenda triste é assim Vida de gado E essa vai pra o fazendeiro Vem do Ares, proprietário da Nani CD de São Paulo E a fazenda Bela Vista no Maranhão Também quero mandar um abraço ao seu querido pai Seu Deus amar Um abraço de galego a boiador E a fazenda Bela Vista no Maranhão E a fazenda Bela Vista no Maranhão E a fazenda Bela Vista no Maranhão